E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo do canal mano, e mais um vídeo do que é mano, mais um vídeo aqui de brócolis mano E hoje galera, nós estamos de volta aqui no King e Pierce mano, porque galera, hoje nós estamos aqui pra mostrar mano que eu evoluei bastante Eu estou level 103, como vocês podem estar vendo ali mano, e mano, a gente evoluiu muito velho, eu queria agradecer pra vocês velho Por muitas dicas que vocês me falaram aí nos comentários mano, ajudou bastante as dicas Vou ser bem sincero pra vocês velho, e mano, tinha um negócio aqui que eu não mostrei no primeiro vídeo Que é muito útil, que eu não me dei conta mano, se a gente clicar aqui em menu e stats, a gente tem essa abinha aqui galera Essa abinha aí ela basicamente, ela é, dá atributos ao que a gente tem, e com isso a gente fica mais forte Por exemplo, se eu apertar aqui na minha fruta, aqui vai ter o seguinte, é level 150 e 0 Isso aqui é o que eu posso usar tendo a level, não é esse level aqui mano, são os levels aqui dos stats Ou então como eu coloquei meus stats, 50 em defesa, 50 em sword, que é a espada, que é a minha katana aqui mano Se eu clicar aqui em inventário, eu tenho duas katanas, então eu cliquei na dash blade mano, que é a katana que eu uso Que eu vou usar mano, que ela tem dois ó, tem essa e tem essa, beleza Eu coloquei 310 em fruta mano, que eu tô upando de 5 e 5 tá, eu vou upar de 5 e 5, tudo mano E é assim que eu estou upando o meu personagem, beleza Então mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E mano, compartilha pelo menos pra um amigo pra gente chegar aos 30 mil inscritos, beleza Bem, estou aqui mano, a gente tem uns comandantes, vamos pegar a missão pra gente ir mais rápido né mano Eu upei bastante, é bem fácil pra até no King Piece mano, demora, você vai ficar sei lá, uma horinha, uma hora e meia basicamente Opa, pera aí, tá, a gente tem que derrotar 6 commanders né Deixa eu dar uns combos aqui louco Beleza, tá tranquilo Bom mano, derrotamos aqui o primeiro Tá, esse X aí, que é o golpe da Hydra mano, ele não é tão forte tá, vou ser bem sincero pra vocês O Shot e o Triple Hydra são os melhores golpes que tem Eu ainda não tenho o V mano, porque eu não consigo upar, tá ligado, eu tenho que chegar ao 500 Eita, o cara tá vivo ainda Que isso, ah, porque eu ataquei o capitão mano, nossa, verso o burro meu A gente tem que atacar os comandos, o capitão fica no meio Tá boa, tranquilo, aqui o pai tá bom E vamos ficar fazendo isso galera, que é ficar dando as voltinhas aqui ó Que é o tempo que carrega, tá Aí pronto, foi pra vala Agora a gente já usa esse daqui E vai carregando ali E bom, conseguimos aqui completar a missão Já o pano de level pro próximo Mas não vamos desistir mano Vamos que vamos aqui E bora que bora velho Praticamente o farm é assim que funciona A gente só vai vir aqui ó Destruindo os caras, tá ligado A gente usou o X aqui da Hydra Por mais que não seja muito útil né Tá, beleza A gente finaliza com o Z O que não vale muito a pena usar o Hydra Porque se você só vai chamar a atenção do cara Você pode acabar indo pra vala E é isso aí Eu tava A ilha anterior que tem é a ilha dos palhaços mano Que é dos piratas palhaços lá E que é bem no comecinho do anime até velho É bem no comecinho do anime mesmo Que a gente tem a A ilha dos palhaços mano A ilha dos palhaços não A ilha onde ficam os piratas do palhaço né mano Tá, vamos vir aqui Que é a cast Que a gente tem a cast 120 Que é derrotar aquele capitão ali mano Tá, vamos vir aqui A gente já tem 10 Vamos colocar 2 aqui E a gente tem 320 Aqui dentro É o lugar da marinha né mano Se eu não me engano É mano, aqui é o lugar da marinha Eu tenho quase certeza disso Eu tenho quase certeza disso velho Tá, beleza Tá, vamos que vamos velho Vamos pular esse muro aqui mesmo Não dá nada, não dá nada Pulamos o muro É nóis E vamos continuar aqui a nossa saga mano Porque a gente precisa chegar a 120 Pra Pra gente Derrotar esse capitão aí mano Tá, vamos que vamos Vamos lá velho Tá, ó Vamos vir aqui E play E play Boa mano Já derrotamos o primeiro Velho, é muito forte esse golpe C aí mano Tá, vamos que vamos Chegamos aqui A gente dá tempo de a gente usar Até o O Z duas vezes do que o C Tá bom que vamos Nossa mano É muito bom esse golpe Tá ligado É muito bom esse golpe Tá bom que vamos Eu vou evitar correr Que é o tempo que dá o respawn Então não adianta de nada É o tempo que vai dar o respawn E é o tempo que a gente dá o golpe Velho, vai Aqui Boa Tá, beleza Conseguimos ganhar E a gente já pode correr lá Pra pegar a próxima cache Tem uns códigos né Que eu ainda não usei né mano Seria interessante eu usar Mas eu vou deixar pro próximo vídeo Pra eu usar junto com vocês Tá ligado Pra eu fazer um vídeo Específico dos códigos Então vamos que vamos Tá aqui Já derrotamos aqui Beleza Perderia pão duro Tá bom que vamos velho Tá bom que vamos Tá, beleza E por enquanto A gente só vai ficar fazendo isso aqui galera Até a gente chegar no 120 Que é um essencial Pra a gente conseguir derrotar O nosso queridíssimo Amigo capitão né mano E a gente pegar A gente vai chegar até o 135 Se eu não me engano Que é pra gente chegar Até ali em cima mano Opa, pera aí Eu errei? Meu pai amado Como é que errei isso velho Tá, vamos ver se eu consigo Derrotar ele aqui Só com esse parão Não consigo velho Ele é muito forte É muito forte Não em sentido que ele é forte Ele é muito forte É pra minha espada né Tá, beleza Já acabou a missão mano Que isso A gente já pode usar mais 5 aqui E vamos que vamos velho Já a gente tem o golpe 500 né mano Que é o golpe Que eu acho que Deve ser Pela teoria Deve ser o golpe mais forte Da nossa queridíssima fruta né mano Tem muita gente também Que pediu pra eu comprar A fruta Shaldun Que é a melhor custo-benefício E vamos dar uma olhada galera Eu vou dar uma olhada Calma aí velho Tem muita saga pela frente Eu quero tentar zerar A saga do King Piece E vamos que vamos Assim mesmo que funciona E bora que bora Vai Conseguimos Nossa mano Eu sofri ali Dois tapas ainda Boa Calma aí Boa, boa Nossa mano Isso é louco Vamos colocar aqui mais 5 Agora a gente tem 330 Eu tô usando o X Que como eu falei pra vocês galera O X ele é meio inútil mano Se eu usar o X X Beleza Daí eu vou ter que usar a espada Tá ligado A espada Às vezes nem garante Tá ligado É melhor usar o tempo de respawn Eita vou morrer hein Morrer hein Tá beleza Conseguimos finalizar o cara Conseguimos finalizar o cara Numa boa velho Mas tipo assim Entre usar o X Seria mais fácil Usar o X Só pra finalizar o cara Depois de usar o Z Tá ligado Pra daí eu já Saí logo Mas é o tempo que o cara Sei lá mano Que eu vou pra outro cara Então eu não tenho por que Usar o X Vou até usar o X aqui ó Aí a gente dá o golpe Aqui no cara E a gente vai quase morrer Se liga A gente tem que esperar de novo Tipo assim Se tivesse no 100 a espada Talvez a gente até teria uma chance Tá ligado Mas aí pronto Conseguimos Se tivesse no 100 A gente teria uma chance clara Véi Vamos que vamos Aê Boa que boa Boa mano A gente tá no próximo level já Tá fácil mano O par aqui não é muito difícil Tá Diga-se de passagem Não é muito difícil Vamos que vamos Velho Vamos que vamos Tem que dar uma boa O par daqui Vamos usar aqui o Mano Eu tô querendo Vou finalizar com o X Vem aí Imagina Ih Não morre com o X Tá beleza Toma aí capitão É nóis Tá É nóis Conseguimos Muito bom mano Muito bom Beleza Vamos tentar chegar aqui Ai 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 Não Boa Aí Boa Tá Vamos que vamos Seguindo Tá Só finalizar aqui Boa Ai 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 Tá mano Tá Calma aí Calma aí Vamos aqui finalizar a missão É nóis velho É Tá aí mano Conseguimos finalizar Até que bem a missão aqui Chegamos no level 110 Então galera Muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Fui É nóis velho É nóis velho